A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, experiência você entrega para o seu cliente. As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos. Quality Assurance. Hiperautomação. DevSecOps. Business Agility. Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control. Quality Drives Results. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist SciPoint Hands-On no canal Talking About Testing. O que me fala é o Valmir e nessa playlist eu te ensino como resolver diferentes problemas em automação de testes web utilizando o framework Cypress. E essa semana eu recebi uma dúvida no Telegram e a dúvida era uma coisa parecida com o que eu estou te mostrando aqui. ou seja, era uma certa aplicação web que eu desenvolvi um exemplo baseado na dúvida que eu tive, certo? Que tinha imagens e essas imagens tinham botões para remoção dessas imagens. E o lance era que a imagem tinha um background image que era único por imagem. E aí o seletor para esse elemento poderia utilizar desse background, do source do background image para selecionar a imagem. Porém, o botão em si não havia um seletor único. E daí a pessoa estava com uma dúvida porque ela pegava, acabava fazendo um seletor que pegava os dois botões e não só um botão único. E aí eu fiz essa aplicaçãozinha exemplo onde para a lógica dessa aplicação é que quando eu clico no botão de remover a imagem é removida e é substituída por uma imagem como se tivesse uma imagem vazia. E a mesma coisa para essa outra imagem. Então, tanto faz a ordem, se eu deletar isso em primeiro, ele remove aquela imagem primeiro e assim por diante. Beleza? E depois que eu removo, se eu clicar no X de novo, não acontece mais nada porque já foi removido. Então, essa aqui é a aplicação em teste. E para essa aplicação em teste, os elementos de remover, eles têm seletores únicos. Tem esse ID BTNImage1 e BTNImage2, beleza? Mas vamos fazer de conta que esses seletores não existissem, beleza? Então, o único seletor, o único, digamos, seria a imagem aqui. Ela tem esse source que tem aqui, nesse caso, quando a gente começa do zero, o source da primeira imagem é Image1 e o source da segunda imagem é Image2. Outra forma de a gente diferenciar, por exemplo, seria pelo Alt, né? Que esse aqui é Piece of Big Sur Road e esse aqui é Piece of Big Sur Beach. Então, poderia ser uma alternativa também. Mas digamos que os botões não tivessem um seletor único, fosse só um botão. Eu vou te mostrar como que a gente faria para testar a remoção de cada uma das imagens pegando o botão certo para a imagem certa, beleza? Então, eu criei um projeto aqui de testes automatizados com Cypress para testar essa aplicação e eu vou rodar o teste aqui primeiro para te mostrar o teste executando e aí depois a gente vai olhar para o código propriamente dito. Então, o teste roda bastante rápido aí, mas basicamente ele encontra, ele visita a página da aplicação em teste, ele encontra a imagem com a qual eu quero remover, a partir da imagem encontra o botão de remover aquela imagem, clica no botão. Quando clica, a gente consegue ver aqui o antes e depois. E depois ele volta a partir do botão para a imagem para verificar que agora o source mudou para o source de uma imagem vazia, que é o empty.png. E depois eu faço a mesma coisa para a segunda imagem, onde através do source da imagem eu consigo criar um seletor, que é o image, daí entre pochete e source igual a ponto barra image2.png, a partir dele eu vou para o next, que é o botão, clico no botão antes e depois e aí a partir do botão volto para a imagem com o prev, que é de previous, eu vou para o previous element, o elemento anterior e daí verifico que ele também foi removido. Então o código dessa aplicação, ele está aqui e essa aplicação está no GitHub como um projeto público e eu deixei o link na descrição do vídeo aqui, então se você quiser, tiver interesse em vir aqui, clonar esse projeto, forcar esse projeto, deixar uma estrelinha, seja lá o que for, você tem acesso tanto ao código dos testes, que é o que a gente vai ver agora aqui no remove image.site.js, como também o próprio código da aplicação em si, que é esse index.html aqui que eu criei com o estilo, o html e o javascript, tudo no mesmo arquivo html, só porque é uma aplicação exemplo, beleza? Inclusive eu criei também um pipelinezinho de integração contínua no GitHub Actions e ele está passando, beleza? E aí eu deixei aqui na documentação desse projeto no GitHub, eu deixei links para a documentação oficial do Cypress do comando prev, de previous, e do comando next, de próximo. Então aqui, se você clicar nesses links, você vai ser direcionado para a documentação oficial, se você quiser se aprofundar ainda mais sobre ambos os comandos prev, quanto o comando next, beleza? Então agora vamos para o código propriamente dito. O código dos testes, ele é basicamente o seguinte, eu criei um arquivo aqui, remove image.site.js, que tem um describe, remove images, esse describe tem um teste, successfully, ou seja, remove as imagens com sucesso. No primeiro passo aqui na linha 3, eu faço um visit para o html dessa aplicação, que está aqui dentro da pasta source-index.html, a partir dele eu encontro com o cy.get uma imagem que possui o atributo source com o valor image1.png, que é exatamente essa imagem aqui, beleza? Depois eu vou para o próximo elemento, onde se a gente olhar aqui no html, essa aqui é a div onde estão as imagens, beleza? Então a gente tem image, image1.png, o próximo elemento é um button. Depois a gente tem image, com a image2.png e o próximo elemento é um button. Então é basicamente isso que eu faço aqui, eu pego a imagem, a partir da imagem eu vou para o next, próximo elemento irmão dessa imagem, que está no mesmo nível no DOM, e aí clico nele. Depois do que eu clico, eu preciso voltar para a imagem para verificar que agora o source mudou de image1 para empty.png. E aí eu volto com o previous, prev should have attribute source empty.png. E faço a mesma coisa para a image2, e assim eu tenho esse comportamento aqui quando eu rodo o cest. Então visita, encontra, vai para o próximo, clica antes e depois, volta, verifica. E a mesma coisa para o próximo, beleza? E só para a gente ir um pouquinho além, eu vou te mostrar aqui outras versões desse mesmo código aqui para te ensinar algumas coisinhas que eu sinto que o pessoal às vezes sente um pouco de, tem um pouco de dificuldade com seletores de elementos. Então eu criei algumas alternativas para esse seletor aqui e para esse seletor aqui para te mostrar algumas alternativas, caso você não saiba, você agora vai ter um pouco mais de como, você vai saber um pouco mais sobre como selecionar elementos para fins de automação de teste. Então aqui a gente está no branch principal, e no branch principal essa aqui é a implementação. Eu criei mais outros três branches, onde num deles eu utilizei o asterisco igual em vez de igual, e aí vejam que no anterior era .barra image.png, agora é só image.png. Poderia colocar inclusive só image1 e o outro image2. Vamos até fazer isso. Vou tirar aqui o .png desse cara aqui, vou tirar aqui o .png desse cara aqui e vou salvar. E a gente vai ver que os testes continuam rodando e continuam conseguindo interagir com os elementos de forma certa, porque quando eu coloco um asterisco na frente do igual, eu estou dizendo assim, o source deve conter esse texto. Não interessa se esse texto está no início, se está no fim, se está no meio. Simplesmente tem que conter os textos image1. E nesse caso aqui, se a gente olhar, a gente vai ver que image1 é contido no source, image2 é contido no source da segunda imagem. Beleza? Então essa é a primeira alternativa, isso aqui seria o equivalente ao contents. Beleza? O próximo, acho que agora eu vou precisar, deixa eu ver aqui, deixa eu só vir no código, vou precisar, acho que voltar ali como eu tinha colocado o .png, para poder voltar para esse. O próximo é utilizando o cifrão igual. O cifrão igual significa que deve acabar com image1.png. Então se eu salvar isso daqui e a gente vir para cá, a gente vê que continua rodando e o teste continua passando. Ele primeiro remove a primeira imagem, depois ele remove a segunda imagem. E basicamente isso aqui eu estou dizendo assim, o source deve acabar com image1.png. E como a gente viu aqui, como ele acaba, apesar de eu não ter colocado o .barra, como ele acaba com image1.png, ele consegue encontrar o elemento. Então digamos que eu colocasse aqui um .png, a gente vai ver que não vai funcionar, porque eu estou procurando um cara que acaba com esse .png e não achei nenhum. Então essa é uma alternativa também. E por último, eu tenho essa alternativa aqui, que é com o circunflexo igual, que daí significa, deve começar com essa expressão aqui, que é .barra image1. Veja que eu removi agora o .png. E se a gente salvar, mesmo assim, tudo continua funcionando. Então, esse vídeo aqui, a ideia é eu te mostrar como que eu consigo lidar, digamos que esse botão de remover dessa imagem não tivesse um seletor único, como que eu faço para mesmo assim conseguir chegar nele, através do elemento irmão dele, digamos assim, que é a imagem que vem antes. Então, a imagem que vem antes, vai para o next, para o próximo, o próximo elemento é o botão. Clica nele e depois vem, agora volta para o previous, para o anterior. E daí eu consigo fazer a verificação no anterior sem precisar fazer um .g.get de novo. Beleza? Então, eu espero... E além disso, também trouxe algumas alternativas de seletores CSS, para, digamos que, aumentar o seu repertório de seleção de elementos, para você aprender a selecionar elementos para testes automatizados, mesmo que a aplicação que você está testando não tenha data test ID ou IDs para todos os elementos, ou classes que você consiga utilizar para identificar os elementos unicamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que possa ter interesse em aprender esse tipo de conteúdo e ligar aí o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem lançados aqui no canal Talk Noval Testing. Até a próxima!